Saudações, adores vão acompanhar o nosso programa, portanto é o videocast de tantos que o Media Lab tem produzido e desta vez, como sempre, trazemos um convidado especial para analisar mais um assunto de interesse público de recordar que os nossos conteúdos podem ser acompanhados nas nossas plataformas digitais, portanto, plataformas digitais do Media Lab falamos de YouTube, assim como Facebook, de certeza que a nossa audiência deve estar a acompanhar um desses canais e o tema de fundo hoje é sobre o jornalismo investigativo, o contributo pode dar, ou seja, como instrumento para impulsionar a transparência ou a boa gestão da coisa pública. Não puder ser diferente, trouxemos hoje alguém que de forma, ou com mais propriedade de forma mais profunda pode esclarecer sobre o papel que o jornalismo investigativo pode contribuir ou pode desempenhar na promoção da boa gestão da transparência e, enfim, da boa gestão da coisa pública, falamos de Ega Jossai que é jornalista do Centro de Integridade Pública e pesquisador do CIP. Portanto, poderá dar um pouco do seu parecer, considerando o fato de ele ter já desenvolvido várias pesquisas pesquisas ligadas já ao jornalismo investigativo, mas muito mais para pressionar o decisor, os decisores, para, portanto, a arrobação de boas políticas, políticas possam favorecer o cidadão e o país, assim, a desenvolver. Portanto, Ega Jossai, muito bem-vindo ao nosso videocast, esteja à vontade. Antes de mais, mesmo antes de entrar no assunto, será muito bom perceber como é que nasce este interesse pelo jornalismo investigativo, sobretudo, no combate à corrupção, considerando o fato dos artigos que já desenvolveram, serem centrados no combate à corrupção, a boa gestão da coisa pública, como é que nasce este interesse pelo jornalismo, sobretudo investigativo? Bem, antes de responder a sua questão, gostaria de saudar a todos que nos acompanham no Facebook, no Youtube e no Media Lab. E dizer que o meu interesse pelo jornalismo surge após o termo da minha formação, nesse caso, do termo da licenciatura, tive a oportunidade de passar por um estágio profissionalizante nesta mesma casa e que, de alguma forma, contribuiu para que eu tivesse alguma necessidade possibilidade de pautar por matérias investigativas. Lembro que, logo, a primeira pauta que apresentei tinha a ver com a questão do jornalismo investigativo, que era sobre os abortos a nível do Estado Central. Então, logo de início, deu para perceber que tinha alguma inclinação para a prática do jornalismo investigativo e decidir aliar isso à utilidade pública, trazendo matérias que, de alguma forma, podem trazer mudança naquilo que é a vida da sociedade. Nós sabemos que a corrupção é um dos principais benefícios que afetam a sociedade moçambicana. Nós também temos serviços mal prestados por causa da corrupção, uma sociedade completamente frustrada como resultado da corrupção. Então, foram esses fatores que me levaram a me dedicar ainda mais ao jornalismo investigativo, muito mais com especialização ao combate à corrupção. Regas, Moçambique é um dos países mais corruptos do continente, mas também do mundo. Isso coloca o papel do jornalista um pouco mais, diga-se, desafiador à caminhada, sobretudo considerando o cenário de corrupção. De que forma o jornalismo pode ser usado como instrumento para o combate à corrupção? Bem, o primeiro passo é que devemos ter um jornalismo independente, o que não está acontecendo nos últimos tempos. Existem vários órgãos de informação, mas esses órgãos de informação não demonstram, em termos práticos, essa independência. O que, de alguma forma, faz com que eles tenham um raio de ação muito reduzido no que diz respeito ao combate à publicação de conteúdos que têm a ver com o combate à corrupção e que promovam a boa governação e a boa gestão dos bens públicos. Então, a partir do momento que passamos a termos órgãos de informação completamente independentes, não aliados a agendas políticas ou governamentais, acredito que teremos uma resolução. Iremos mais jornalistas a apostar em conteúdos que têm a ver com a corrupção, porque está acontecendo alguns casos que já chegaram ao meu conhecimento. Há jornalistas que produzem matérias que têm a ver com o combate à corrupção, mas depois essas matérias não são aprovadas nas redações, informações, porque vai ferir algumas sensibilidades, porque vai fazer com que, em algum momento, o canal não tenha publicidade. Nós sabemos que muitas instituições de mídia sobrevivem graças à publicidade. E publicar conteúdos que têm a ver com o combate à corrupção, em algum momento, pode fazer com que alguns que têm poder econômico aumentam o valor de publicidade nos canais, o que faz com que os jornalistas reentram em produzir conteúdos de combate à corrupção. Mas há que destacar que, apesar dessas limitações, temos alguns casos que pautam também pelo combate à corrupção, por produzir matérias que têm a ver com o combate à corrupção. Temos casos, tanto nos jornais privados, que publicam semanalmente matérias que vão de acordo com aquilo que trazem à nu, aquilo que é a má gestão e o nível de corrupção que existe no país que coloca em causa a boa vida da sociedade moçambicana. Se formos haver essas ameaças de greve, não greve, tem a ver também com essa má gestão e com elevado nível de corrupção que assolou o país. Porque só se o país tivesse dirigentes íntegros, que pautem pela governação transparente, dificilmente haveria espaço para que havesse essas ameaças de greve, como tem acontecido nos últimos tempos devido ao elevado o custo de vida. Egas, acha que a sociedade moçambicana está suficientemente preparada para consumir esse tipo de jornalismo? Acredito que sim, que está preparada e está ansiosa em consumir essas matérias. Se for já ver, pode fazer um pequeno trabalho, procurar nos jornais ou nas organizações da sociedade civil que publicam matérias sobre corrupção. Há de ver que as matérias que versam sobre o combate à corrupção são as matérias mais lidas. Porque a sociedade, de uma forma, está cansada de ter que pagar para servir por um serviço que é gratuito. Nós estamos a dizer que um moçambicano para ser grande de um hospital tem que pagar. Um moçambicano para tratar os documentos tem que pagar. Até que ponto, até que nível a corrupção está enraizada na função pública, como também no privado. São essas situações que fazem com que haja uma saturação da sociedade e que clame por um basta ou por uma redução dos níveis de corrupção existentes no país. Introduziu aqui elementos que dizem respeito aos desafios. Bem, aos desafios do setor. Mencionou o fato de haver essa dependência dos órgãos em relação aos financiadores. portanto, percebe-se aqui a falta de recursos. Mas, por outro lado, tem a questão mais relacionada mesmo ao fator fome. Vou falar assim diretamente da fome. Que postura o jornalista pode tomar numa situação em que a situação econômica, diga-se, a remuneração do jornalista é ainda muito baixa para aquilo que tem sido comentado ou veiculado. Por outro lado, tem a questão de querer, diga-se, informar com rigor e isenção. Bem, esse é um dilema. Se fomos a ver, temos que primeiro saber o que nos leva a ser jornalistas. Se a pessoa não tem noção do porquê que é jornalista, facilmente irá se deixar levar por questões econômicas. Nós sabemos que o lado econômico é importante, mas temos que pautar primeiro por trazer informação credível e de qualidade. O que tem acontecido é que, devido à fome, como bem disseste, alguns jornalistas pautam por publicar informações que não vão de acordo com a verdade. E tem, no caso, da tia de jornalistas que, em algum momento, fazem matérias e depois dizem que, para eu não publicar essa matéria, dê-me um valor X. Então, esse, de alguma forma, não está a se aproveitar do jornalismo para não desempenhar aquilo que é a sua função primária, que é trazer informação, para enriquecer e, de alguma forma, manchar aquilo que é a classe jornalista. Então, acredito que o jornalista tem que, primeiro, abraçar aquilo que é o principal objetivo do jornalismo, que é trazer informação e gerar mudanças. De que forma um jornalista pode gerar mudanças se facilmente deixa-se corromper? Estamos a falar de que os jornalistas devem ser um dos principais atores no combate à corrupção, mas é o primeiro, em algum momento, que promove a própria corrupção. Há que, primeiro, procurarmos jornalistas identificados com a causa para garantirmos que esses jornalistas que gerem mudanças e o público com informação credível e que gera mudanças naquilo que é o comportamento da sociedade e dos dirigentes. Egas, nesse todo o curso, como jornalista, já desenvolveu várias pesquisas impactantes. Impactantes em termos de, diga-se, da abrangência em termos de consumo, mas sobre mudança. Verificou alguma mudança para aquilo que tem sido o trabalho que tem produzido depois da sua publicação? Há alguma coisa que muda o resultado? Qual é? Pode, por favor, partilhar. Bem, das matérias que já foram publicadas, que foram feitas por mim e pelos meus colegas, tem gerado alguma mudança, tem gerado alguns resultados. Vou citar só um exemplo do caso das cartas de condução. Se for já ver em algum momento isso gerou alguma mudança. As pessoas deixaram de ser obrigadas ou deixou de existir aquela rede que cobrava o valor de 50 mil para emissão de uma carta formulada sem que os próprios candidatos seguissem aquilo que é o percurso normal para a obtenção da carta. Fora isso, tivemos a responsabilização criminal de algumas pessoas envolvidas, o que de alguma forma vai mostrar aos que praticam atos de corrupção de que a corrupção, o crime não compensa. Então, o fato de haver responsabilização, o fato de não existir essa rede, o fato também é que tivemos situações em que o próprio cidadão agora é que denuncia esses casos, não se deixa levar por essas situações. É um resultado em que a sociedade consciencializada e bem informada dificilmente vai se deixar levar por caminhos da corrupção. Então, são esses resultados que já foram, que já pude verificar os trabalhos que já foram tão complicados, mas também há trabalhos que, o jornalismo investigado teve um jornalismo que leva um bom tempo e em algum momento temos trabalhos que levaram um ano e os seus resultados também podem, de alguma forma, levar o seu tempo para aparecer. Mas daquilo que são os resultados dos trabalhos que já foram feitos, acredito que são resultados satisfatórios e que encorajam-nos cada vez mais a trabalhar de forma a termos resultados positivos e reduzir o nível de corrupção a nível nacional. É, Gás, uma situação em que no país é muito difícil aceder a informação oficial, sobretudo quando é a dita confidencial. Como é que tem sido produzir conteúdo, investigar as economias fiscais, num cenário em que o acesso à informação é um grande campeonato da equipe? Bem, é um desafio e que temos que viver com esse desafio a cada dia que passa e somos a ver a tendência de piorar cada vez mais ou a dificuldade do acesso à informação é cada vez mais elevada. Mas nós, como jornalistas e principalmente como jornalistas investigativos, temos que sempre buscar soluções para obter essa informação. Há vezes situações em que os próprios colaboradores de algumas instituições que não se identificam com as práticas partilham as informações connosco e nós temos que trabalhar na base dessa informação para produzir um artigo. Então, isso para dizer que o acesso à informação oficial praticamente é impossível de forma direta, seguindo aquele processo de escrever uma carta, credencial. No momento, isso, mesmo com aquilo com a lei de imprensa que diz que a instituição tem a obrigação de, no máximo de 21 dias, fornecer aquilo que é informação solicitada tanto por um jornalista como por um cidadão, mas isso não acontece. Então, é um desafio que os jornalistas têm enfrentado a cada dia que passa, mas que com o apoio ou com o auxílio de alguns funcionários ou de alguns dirigentes dessas organizações, tem facilidade a facultar dessa informação de forma a que os artigos sejam publicados com evidências contundentes, que, de alguma forma, essas evidências não abram espaço para questionamentos. a bem, há várias estratégias que têm sido desenhadas para poder aceder à informação. Bem, sou jornalista e quem sabe como aceder à informação, como chegar ao objetivo que se pretende. tenha em mente, pelo menos uma situação, algo insólito, algo diferente, algo que lhe traga sempre uma recomendação diferente, de uma forma ou do meio que tenha usado para aceder a uma informação, algo assim diferente a partilhar. Teria vários métodos a partilhar, mas isso em algum momento colocaria em risco os futuros trabalhos já serem desencadeados, porque, como bem dizem os jornalistas, têm várias formas, vários mecanismos para a obtenção dessa informação. Mas acho que o mais caricato ou alguma vez já obtive a informação foi, depois da submissão de uma carta para obtenção de uma certa informação, a entidade não ter respondido, mas por detrás, um dos funcionários da sua instituição pôde facultar toda a informação e, de alguma forma, fiquei impressionado por saber que ainda temos funcionários íntegros na função pública e que, de alguma forma, estão identificados com a causa do combate à corrupção. Então, o que marcou bastante o fato de ter um dirigente a partilhar informações consideradas sensíveis, mas que, à luz da lei da informação, são informações públicas, mas que, de alguma forma, ele partilhou a revelia da direção máxima e essas informações foram usadas e geraram resultados. As leis existem, até porque temos um órgão que zela ou responde sobre este problema, que é a corrupção, mas parece que a tendência é crescente. E o trabalho tem sido feito pelos jornalistas também, em contraparte. Como é que se explica essa tendência? Bem, a tendência da prática da corrupção tem a ver também com a atual situação econômica do país. Em algum momento, a corrupção é o meio mais fácil de obtenção de riqueza ou de obtenção de valores monetários por parte dos funcionários públicos como privados. essa tendência, além do fator econômico, também temos que ver que as leis existem, mas as leis, o principal problema de Moçambique não é a legislação, mas é a implementação dessa legislação. tem ficado muitas lacunas na implementação da legislação do combate à corrupção, não só, como também dos setores. Então, há que garantir uma melhor implementação dessas leis para que, de alguma forma, haja redução a legislação desses casos de corrupção. Mas também, há que referir que o fato de haver a publicação, a comunicação de detenção de várias pessoas por causa de ideias ligadas à corrupção, também deve-se ao fato da sociedade, de alguma forma, já estar um bocado inconsciencializada sobre a questão de corrupção, o que faz com que haja mais denúncias e que, de alguma forma, com muitas evidências, que deixam, espaço à justiça, ao sistema judiciário, de não agir. Em algum momento, há situações em que as pessoas fazem as denúncias, mas as evidências não são tão contundentes que, de alguma forma, o sistema judiciário acaba dizendo que é só mais um caso e não dá a devida atenção a esse caso. Então, acredito que a fada da sociedade está mais consciencializada e, de alguma forma, haver situações de casos de corrupção em que as provas são contundentes, faz com que tenhamos mais situações de publicadas, de detenções, como também de casos judiciais que envolvem o combate à corrupção a serem tramitados nos tribunais. O que introduziu aqui um ponto muito importante é o fato da pobreza poder propiciar a prática da corrupção. Surge uma dúvida sobre isso. É a corrupção que origina a pobreza ou a pobreza que leva o indivíduo a optar pela prática da corrupção? As duas vertentes são corretas. Quando fomos a ver um cidadão que ofere um salário que não condiz com aquilo que é a sua atividade, é claro que ele vai, de alguma forma, se não for um cidadão íntegro, temos que ressalvar isso, vai pautar por atos de corrupção, que esses atos de corrupção também vão fazer com que, de alguma forma, o país saia a perder por isso. Vou dar um exemplo prático sobre a questão das cartas. Nós temos um cidadão que oferece um salário que não condiz com aquilo que é o custo de vida ou com a realidade daquilo que é o seu trabalho. Vai engrenar no caminho de vender cartas de condução. E essas cartas de condução vão em mãos de pessoas que não tiveram nenhuma preparação ou nenhuma instrução para dirigir os veículos. E são esses mesmos que depois vão causar acidentes. E os acidentes têm um custo muito elevado para aquilo que é tanto a nível emocional, a nível social. E depois vamos ver que é uma cadeia de situações que vão vir de um pequeno ato de corrupção. Então, a pobreza gera corrupção e a corrupção também, enquanto a partida gera a própria pobreza. Então, é uma relação que existe. Então, seria difícil ou impossível especificar o que é que gera, qual é o principal fator da corrupção ou da pobreza nessas duas vertentes? Uma cidade em que a corrupção já se enraizou em quase todos os setores. Percebe-se que os indivíduos normalizam isso. Ou seja, é algo que é tipo como algo normal, é uma negra. Uma situação em que o indivíduo é exigido uma carta de condução, mesmo tendo uma carta de condução, ver se obrigada a tirar alguma coisa para subornar o agente, nesse caso a polícia de trânsito. De que forma se pode dar resposta? A partir do topo, considerando que no topo também existe a corrupção, talvez ao mais alto nível até, mas na base também a corrupção. De onde é que se pode começar? É a liderança que deve passar a informação ou educar a sociedade, nesse caso a base, ou ao contrário? Eu acredito que tem que ser partidos nos dois sentidos, tanto da base como do topo. Se formos a ver, o exemplo é a base de tudo. E nós, infelizmente, não temos tido bons exemplos a nível do topo sobre a questão da corrupção. Muito pelo contrário, os exemplos que temos acompanhados são exemplos de altos dirigentes envolvidos em casos de corrupção e que, de alguma forma, espelha uma situação que o que está na base vai dizer se até o meu diretor-geral é corrupto. Quem sou eu para não ser corrupto? Mas isso também, isso para dizer que tem que partir da base. Eu sou um dos, somos um dos defensores que acreditamos que há necessidade de inserção de conteúdos de combate à corrupção, desde o ensino primário, nas nossas famílias também, há que falarmos da necessidade de não engrenarmos pelo caminho da corrupção e falarmos daquilo que são os malefícios da corrupção no sentido da família, no sentido da escola. Só assim que poderíamos ter uma sociedade mais consciencializada. O que acontece, a sociedade que hoje está a normalizar a questão da corrupção é essa que desde a infância não teve exemplos. E desde a infância começou a ouvir falar da corrupção já, vamos supor, já no final do ensino geral, na universidade, de alguma forma faz com que não haja uma identificação com a causa do combate à corrupção. Então, há que lutarmos contra a corrupção nos dois, a todos os níveis, no topo e na base. Porque só assim que podemos, não eliminar, mas reduzir os níveis de corrupção existentes no país. De forma particular, ainda neste domínio da corrupção, já teria desenvolvido algum trabalho que realmente até hoje, quase se recorda disso, realmente, contribuiu de alguma forma para o combate à corrupção? Que é uma questão mesmo em debate. Sim, o que até agora marcou-me pelos resultados que foi possível obter foi sobre as cartas de condução e também sobre os silos das bebidas alcoólicas que estão à venda ou que estavam à venda no mercado estrela a um preço de 50 mil reais e que, de alguma forma, deixava as importadoras num prejuízo ao tênico. Porque enquanto os seguem, que são os trâmites legais, pagam as taxas como devem ser. Agora temos outros que obtinham os selos sem seguir a questão dos procedimentos, de alguma forma contribuindo para o contrabando de bebidas alcoólicas. Então, esses são os trabalhos que, de alguma forma, são resultados que me deixaram e que me motivam a continuar a trabalhar no jornalismo investigativo mais ligado na área do combate à corrupção. Acha que houve alguma mudança para a questão dos selos? Para a questão dos selos, acredito que houve uma mudança porque até então há um processo que está ocorrendo no tribunal ligado exatamente à questão dos selos. Esperamos que as pessoas que estão envolvidas nisso sejam responsabilizadas, mas acredito que é uma avaliação que vamos fazer a curto prazo para ver se realmente a venda de selos parou ou não, como forma também de contribuir para que as importadoras das bebidas alcoólicas não sejam lesadas por a existência de atos de corrupção, tanto na Trata Portada como na OPSEG, que é a entidade responsável pela emissão de selos. A ideia é pressionar os atos parlamentares ou informar? Outra é dizer que o fogo devem ser os dois, que é informar e pressionar. Ao informar, o jornalista vai garantir com que a sociedade tenha informação do que realmente está a acontecer e não caberá só aos jornalistas fazer a pressão. A própria sociedade também terá a capacidade de fazer a pressão aos dirigentes para gerar mudanças. Porque se formos a focar só em pressionar os dirigentes, sem o entanto informar a sociedade, dificilmente teremos alguma mudança. A sociedade deve ser o pioneiro na pressão dos dirigentes para gerar mudanças. E das entidades governamentais, sente que há essa sensibilidade por aquilo que tem sido publicado, a crítica do jornalismo. Será que há esse sentido em receber a crítica e poder promover a mudança? Bem, há entidades que realmente levam a ser aquilo que é o combate à corrupção. Em algum momento, quando faz alguma publicação sobre assuntos de corrupção que tem a ver com essa própria entidade, eles se aproximam, buscam, ter mais informações e depois atuam como forma também de gerar alguma mudança no ser dessa própria organização. Mas temos tido algumas organizações que a corrupção está tão enraizada que quando há denúncias sobre causa de corrupção nessa organização, essas organizações dificilmente agem no sentido de responsabilizar as pessoas que estão envolvidas. Então, temos esses dois lados patentes, que são organizações sérias, que ao ouvir ou ao ser publicada alguma situação de corrupção nessa instituição, eles buscam informações, investigam e responsabilizam os infratores. Mas temos outras instituições que o cidadão pode denunciar, os jornalistas podem denunciar a causa de corrupção, mas esses casos de corrupção, o máximo que acontece é transferir as pessoas envolvidas para um outro setor e nunca mais há responsabilização desses funcionários. Numa sociedade com nível de segurança, infelizmente, é baixo e as ameaças para os jornalistas, bem, têm sido envolvidas quase sempre. Tendo em conta que o EGA está a fazer jornalismo investigativo propriamente dito, e aí é mais desafiador. Terá alguma vez passado por uma experiência, assim, diga-se, amarga, por ter desenvolvido algum trabalho e algo assim parecido? Bem, terei sim passado por uma experiência amarga que, infelizmente, por questões de processos que estão a decorrer, não terem como partilhar com os internautas e todos que estão nos acompanhando, mas eu sou daqueles que digo que se por acaso um jornalista é ameaçado, é porque está fazendo bem o seu trabalho. Porque se não estivesse a fazer o seu trabalho, dificilmente seria ameaçado e estariam acomodadas. Então, isso para dizer o que? O jornalista tem que estar apto para correr esses riscos. Principalmente em Moçambique, em que a liberdade de expressão tende a se regredir a cada dia que passa. Nós temos a ver a questão dos jornalistas que estão sempre ameaçados, dificilmente têm acesso à informação, e, de alguma forma, aqui temos em conta que o jornalismo investigativo por si só é uma profissão de risco em qualquer canto do mundo. Então, se temos algum medo ou algum receio de fazer trabalho no jornalismo investigativo por temer segurança, então estamos perdidos. temos que estar aptos a enfrentar qualquer tipo de ameaças em prol daquilo que é a nossa missão, que é trazer informação e gerar mudança. Para quem queira fazer jornalismo investigativo, qual é a recomendação? Eu recomendaria que, para quem queira fazer jornalismo investigativo, primeiro tem que estar identificado com a causa. Saber o que quer, como quer e aonde quer chegar com isso. Porque só tendo essas respostas que a pessoa estará realmente identificada com a causa. Há demais também que recomendar que seja uma pessoa que em algum momento esteja preparada para dedicar daquilo que é a sua vida pessoal em prol da vida profissional. Porque, de alguma forma, há momentos em que nós temos que nos distanciar de algumas pessoas, de alguma situação pessoal ou da vida privada para darmos mais atenção àquilo que é a vida profissional e alcançamos alguns resultados. E a sociedade em geral, aos decisões políticos, qual é a recomendação que deixa de mudar de relação ao desafio que é a corrupção? Pelo menos, diminuir o mínimo para não se erradicar totalmente, apesar de ser essa a missão, pelo menos a agenda do país e do mundo, mesmo para erradicar a corrupção até o nível zero. A propósito, é possível? Possível não, não é possível. Erradicar a corrupção a nível zero não é possível. E para chegarmos nessa fase, vamos levar muito tempo. Porque o que está a acontecer? Nós temos dirigentes que não são nada transparentes para a corrupção. Mas também temos jovens que estão a ascender ao poder, que também estão a seguir a mesma linhagem. Então, isso pode dizer que a erradicação da corrupção vai levar o seu tempo e, principalmente, para chegar ao nível zero, vai levar, calhar uns 20, 30, 40 anos para chegarmos nesse nível. Mas um conselho que eu deixo à sociedade, deixemos de ser uma sociedade cobarde. Pautemos por ser uma sociedade ativa, que luta pelos seus direitos e corre atrás. O que está caracterizado? Estamos sendo caracterizados por uma sociedade muito cobarde. Nós sabemos que estamos a ser injustiçados, mas sabemos que não. Não podemos correr atrás daquilo que é o nosso direito. Não, temos que correr atrás daquilo que são os nossos direitos. Falamos aos corredores. Falamos aos corredores e depois indicamos a alguém. Podemos combinar uma situação em que um cidadão foi... Nós estamos enfrentando a ter uma situação de corrupção, mas nós fazemos de acordo que não estamos a ver nada. Porque, simplesmente, quem está a cometer a corrupção é uma polícia, ou é um enfermeiro, ou é um médico, é um agente dessa alfândega, agente da autoridade do Dara. Simplesmente olhamos e deixamos a injustiça acontecer. Então, temos que deixar de ser uma sociedade cobarde. E deixar de pensar que alguém fará por nós. Nós temos que ser os primeiros a lutar para termos uma sociedade livre da corrupção e termos dirigentes exemplares que lutem pela torta da sociedade. Não dirigentes que lutam pelas suas próprias causas, pelo seu próprio enriquecimento e deixam a sociedade de lado, como é o que tem acontecido nos últimos anos. Enfim, é mesmo isso. A nossa conversa foi hoje com o Ega Josai. As palavras já ficaram. Deixemos de ser cobardes. Se tivermos de ser ativos ou reclamar pelos nossos direitos, melhor o fazermos. Todos nós temos um papel para erradicar a corrupção. Ou, se possível, diminuir a um nível um pouco mais reduzido. Porque, enfim, a situação é quase que insustentável. Portanto, o tema hoje, o pano de fundo, foi o papel do jornalismo investigativo. Portanto, como instrumento para impulsionar uma boa governação. Ou seja, uma boa gestão da coisa pública. Enfim, chegamos ao fim do nosso podcast. Ou seja, o nosso videocast. De hoje, com promessa de voltar a uma próxima oportunidade. Aqui, nos nossos canais sociais. Seja por Youtube, assim como no Facebook. Desejamos o melhor de si para o desenvolvimento da nossa sociedade. Todos nós temos algum papel a desempenhar. Enquanto isso, nós, como Media Lab, estaremos a trabalhar para trazer uma melhor informação para si. E muito obrigado a si que nos acompanha e que nos tenha acompanhado. Passe bem. Até a próxima. Tchau.